Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Nacelina e estou aqui para mais uma aula Leia Mais. E hoje a gente vai ver isso tudo aqui que está aqui no chão. A gente conversa tanto aqui nessa aula sobre a leitura de mundo, sobre o mundo. A gente já conversou bastante, né? Todas essas aulas que a gente está aqui. E hoje a gente trouxe esse tecido bem grandão aqui com o mundo desenhado para vocês. E atrás aqui, acho que vocês não vão conseguir ler, mas eu vou ler para você. Toda criança tem direito de ler o mundo. E isso a gente já conversou bastante nessas aulas, né? A gente já leu histórias, a gente já leu o mundo através do nosso corpo, através das nossas emoções, através dos sons, através do tato. Sempre no meio de muita brincadeira, não é verdade? E hoje a gente trouxe aqui para a gente conversar sobre o que é esse mundo que a gente tanto fala aqui com vocês. A gente já conversou em outros momentos, mas a gente conversou também com umas crianças. E a gente trouxe uns áudios para elas dizerem o que é o mundo para elas. Você já parou para pensar aí sobre o que é o mundo para vocês? O que é esse mundo para vocês? Será que é o mundo? Vocês já pararam para pensar? Então, eu trouxe aqui no meu celular alguns áudios de algumas crianças que a gente conversou perguntando o que é o mundo. Você aí vai pensar o que é o mundo para você. E aqui eu vou trazer o que é o mundo para essas crianças que a gente conversou. Vamos lá. Vou colocar aqui o primeiro. É o que é o mundo para mim? Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Vocês viram? Coelhinho da Páscoa e Papai Noel. É para vocês também isso? O Coelhinho da Páscoa e Papai Noel está nesse nosso mundo mesmo, né? Mas para ela, para essa criança, o mundo é o Coelhinho da Páscoa e Papai Noel. Que interessante, né? Vamos ver o próximo? Olha lá. Meio da Terra. Ah, para essa criança aqui. Aí, aí. Para essa criança aqui, o mundo é o planeta Terra. E eu trouxe até o globo aqui, ó. A gente sabe que o nosso mundo que a gente vive é um planeta que se gera uma planeta Terra. E ela é uma bola que fica lá no céu, né? Tem até algumas músicas que dizem que o nosso planeta é uma bola que fica lá no céu. E a gente vive nesse mundo aqui. E todas as pessoas, todos os animais, todas as plantas que tem no mundo, está aqui dentro desse planeta. Esse aqui é esse globo aqui, está representando o nosso planeta, né? Então, para essa criança, o mundo é o planeta Terra. Não deixa de ser, né? Mas também é o Papai Noel, é o coelhinho da Páscoa, né? Vamos ver o próximo? Uma bola é um país em que a gente vive. Ah, o planeta Terra é uma bola de um país que a gente vive. Uma bola é um país que a gente vive. Também. É uma bola e dentro dessa bola tem um país que a gente vive. Né? Vamos ver o próximo. De brinquedos. Hum, vou colocar de novo, que pegou no meio. Um mundo branco. Um mundo pra mim é uma bola cheia de animal. Hum, uma bola cheia de animal. Tem animal, tem pessoas, tem ruas, tem mar, tem rio, tem um monte de coisa, né? Vamos ver o outro aqui. Pessoas. De novo. O mundo pra mim é uma bola e tudo. É uma bola e tudo. É uma bola e tudo. É mesmo, né? Vamos ver o outro. Um mundo pra mim é a bola de jogar futebol. O quê? A bola de jogar futebol. Ah, pra essa criança o mundo pra ela é uma bola de jogar futebol. Imagine só se o planeta Terra a gente pudesse jogar bola com o planeta Terra. A gente pode jogar bola dentro do planeta Terra, né? Vamos ver o próximo. Planeta bem bonito. Ah, é um planeta bem bonito. É mesmo, né? O nosso planeta é bem bonito, né? Vamos ver o outro. O papai. O mundo pra essa criança é o papai dela. Vamos ver de novo, ó. Pai. O meu mundo é... Agora o outro. A minha mamãe. Ai, pra essa criança é a mamãe. Porque o mundo pra gente é a nossa família também, né? Você sabe que realmente aqui, esse aqui tecido que tá no desenho, ele é uma bola redonda também que tá representando. O azul, ele representa os mares que tem no nosso planeta. E esses aqui pintadinhos são o continente onde a gente fica, onde os seres humanos estão vivendo. Não é verdade? E vocês sabem que a gente, eu também já fiz junto com a professora Sônia, com a professora Isabela, com a professora Roa. A gente fez essa atividade com esse tecido aqui bem grandão com algumas crianças. A gente foi lá numa unidade, numa escola e num CEMEI. E a gente perguntou pras crianças o que que tem no mundo. Porque primeiro a gente perguntou no áudio o que que é o mundo. E daí a gente perguntou pra elas o que que tem no mundo. Você já parou pra pensar o que que tem no nosso mundo? Que a gente olha e volta assim, a gente vê o que que tem no mundo? Algumas crianças a gente deu um desenho pra elas e elas desenharam no tecido. Só que ele ficou muito fraquinho e vocês não vão conseguir enxergar direito. Mas tem aqui o desenho delas, aqui ó, de algumas crianças. Ó, tem algumas crianças aqui, tem um desenho, tem um monte de desenho aqui, só que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas, a gente escreveu algumas coisas que elas disseram que tem no mundo. E eu vou trazer aqui pra vocês, ó. Elas disseram que tem pessoas nesse mundo. Existem muitas pessoas que vivem no mundo, né? São quase oito bilhões de pessoas que vivem aqui no planeta Terra. É muita gente, né? Então, eu vou colocar aqui. Pessoas. Sabe outra coisa que eles falaram que tem no mundo? Formiga. Tem formiga também, né? Tem formiga e tem muitos outros animais, não é verdade? Então, ó, eles colocaram aqui formiga. Vou colocar aqui. Outra coisa que eles disseram, que eles disseram que tem prédios. Ah, na nossa cidade aqui, que é uma cidade bem grande, tem muitos prédios. A gente já viu isso em outras aulas, né? Que a gente tem muitos prédios aqui na nossa cidade. Olha lá. Então, no mundo tem prédios. Outra coisa que eles disseram, que tem motos. Tem bastante motos. E na nossa cidade, que é uma cidade grande, tem muitas motos, muitos carros, muitas ruas pras motos andarem também. Olha lá. O que mais que eles falaram que tem? Tem o mar. Tem o mar. E olha aqui, quando a gente olha aqui o planeta Terra, a gente vê a representação que o mar é muito grande. Tem muito mais mar do que terra. Tem o mar também. Olha lá. Vou colocar aqui. Outra coisa que tem o vento. Hum, o vento também, né? É graças ao vento que traz também a chuva, que traz as nuvens de chuva. Os rios. Também tem rio, né? Mas sabe uma coisa que eu acho interessante da gente pensar? Aqui em Curitiba, que é a cidade que a gente tá, não tem mar. Eu não consigo ver o mar aqui em Curitiba, mas eu sei que existe no nosso mundo. Não é verdade? Tem coisas que a gente vê todos os dias perto da nossa casa, mas tem coisas que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe. Não é verdade? Então, ó, o que mais que tem no nosso mundo? Casas, cachoeira, ó lá. Casas, cachoeira, chuveiro. Eles lembraram até do chuveiro. Tem praia, né? O mar forma praia também em algumas regiões, né? Tem o lago. Olha lá. Tem o sol. O sol, o sol não tá no nosso planeta, mas é o sol que ilumina o nosso planeta. Se não tivesse o sol, a gente não estaria aqui. Que é o sol que é condição pra gente viver. Olha lá. Eles falaram que tem as professoras e professores também no mundo. Que o mundo é o planeta Terra. Olha lá. Que tem água. O nosso planeta é engraçado, né? Que o nome do nosso planeta é Planeta Terra. Mas ele tem muito mais água do que Terra. Não é verdade? Então, ele tem água. Outra coisa que tem? Onça. A onça e a formiga estão aqui representando todos os animais que tem no nosso planeta, né? Tem cobra. Tem cobra. Eles lembraram de mais um animal. Tem a chuva. E tem carros. Viram quantas coisas que as crianças pensaram? Vocês aí também lembraram de tudo isso? E devem ter lembrado de muito mais coisa também, né? Não é verdade? Então, por que a gente tá conversando tudo isso e sempre todas essas aulas a gente conversa? Porque a gente tem que aprender a ler esse mundo. A gente tem que entender o que que tem nesse mundo. O que que esse mundo que a gente vive, pra gente conseguir viver melhor nele, né? Então, a partir do momento que a gente sabe que existe muita água, a partir do momento que a gente consegue ler o nosso corpo, as nossas emoções, que a gente consegue perceber as emoções dos outros, isso faz a nossa vida ser mais fácil e mais tranquila. Isso não é interessante da gente pensar? É bem importante. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, mais leituras de mundo a gente consegue fazer. E mais a gente consegue transformar esse mundo pra deixar esse mundo cada vez melhor. Não é legal? Então, agora, pra gente continuar essa conversa, eu vou ler um livro. O nome desse livro é O Menino que Aprendeu a Ver. E o nome da autora que escreveu esse livro é a Ruth Rocha. Só que esse livro aqui, ele é um livro muito antigo que a Ruth Rocha escreveu. E ele já tem várias versões. Então, o primeiro que ela escreveu, ele era com essa capa aqui. Depois, ela escreveu um outro com essa capa. E tem um outro ainda que eu não tenho livro aqui, mas é a história mesma. O que muda é a ilustração. Então, eu vou contar essa história pra vocês. Vamos lá? O Menino que Aprendeu a Ver, de Ruth Rocha. A editora é o Quinteto Editorial. As ilustrações são de Elisabeth Teixeira. João, vivi espantado. Que mundo mais engraçado! Quanta coisa no mundo! Há coisas que a gente entende e coisas que a gente não entende. Na frente das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, algumas figuras do João entendia. Flores, cigarros, meninas. Mas, havia outros sinais que Joãozinho não sabia. O que seriam? Em cada rua, na esquina, uma placa pequenina. João quis saber. O que é aquela placa, mãe? Todas as esquinas têm. É o nome da rua, filho. João olhava e via uma porção de desenhos que para ele parecia assim. Então, o nome da rua tá aqui, ó. Rua do Sol. E pra ele parecia um monte de desenhinho aqui, ó. Ele não entendia que tava escrito Rua do Sol. Um dia, a mãe do João disse pra ele. Meu filho, você precisa ir pra um colégio. Aprender a ler, aprender todas as coisas. Que coisas, mães? As letras, João. Os números. Você vive perguntando as coisas. No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou. Temos que tomar o ônibus. Será que vai demorar? Mas que ônibus, mamãe? Nós vamos ter que tomar. O que vai pra sua escola? E como é que você sabe o que vai pra minha escola? Olha, eu olho o que está escrito na placa. Rio Bonito. Então, tem que estar escrito Rio Bonito no ônibus. Então, esse ônibus aqui tá escrito Rio Bonito. Nesse aqui tá escrito Tanguá. Nesse aqui tá escrito Maracá. E aqui tem as placas dos carros, ó. Então, eles têm que pegar o ônibus Rio Bonito. Quando o João chegou, quando o ônibus chegou, o Joãozinho reclamou. Eu não estou vendo Rio Bonito nenhum. O Joãozinho via na frente do ônibus, era uma placa com uns desenhos assim. Olha lá como que ele via de vigília. Ele não conseguia ler Rio Bonito. Ele viu um monte de símbolos. A mãe de Joãozinho sorriu e os dois subiram no ônibus. A professora era uma moça alta, de óculos redondos. Ela mostrava às crianças uns cartazes coloridos assim. A. Ela dizia A-Ave. E as crianças repetiam A-Ave. E a professora escrevia no quadro. Quando o João saiu da escola, que surpresa! Na rua das placas, nos cartazes, estava pintado o desenho da professora. Então, ele conseguia enxergar a letra A nas placas onde estava escrito. Olha, ele conseguia enxergar a letra A. Porque ele conheceu na escola a letra A e ele começou a ler aqui. Em todos os lugares onde Joãozinho olhava, logo, logo, ele encontrava a letra A. Olha lá. Joãozinho não compreendia. No meio dos outros desenhos que João não conhecia, era isso que ele via. Então, as outras letras ele não conhecia. Mas ele conhecia as letras A. Então, as letras A ele conseguia reconhecer. João puxou a saia da mãe. Olha, mamãe, quantos A-A-A-A nas paredes. A mãe de Joãozinho achou graça. Em casa, no jornal que os pais de Joãozinho liam, na caixa de sabão, na pasta de dente, em tudo que ele pegava, ele encontrava o tal desenho da professora. Em tudo que ele pegava, tinha a letra A. João não podia compreender. Será que enquanto eu fui para a escola, pintaram todos esses desenhos? No dia seguinte, aconteceu de novo. João foi à escola. A professora, dessa vez, mostrou outros cartazes. Havia um assim. A letra D de dedo. A professora dizia D e as crianças repetiam D. E a professora ensinava D de doce, D de dado, D de dedo e de dourado. E as crianças repetiam. E quando João saiu da escola, já começou a procurar as placas. E já estava lá, no meio dos outros desenhos, o desenho da professora. Então, ele começou a perceber que, em algumas palavras, tinha a letra D junto com a A. Olha lá. Quando João chegou em casa, foi logo falar com o pai. Papai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola, pintam nas placas, nos livros, nos pacotes, nas paredes, as letras que eu estou aprendendo. E o pai do João explicou. É que você está aprendendo a ver, João. Mas eu já sei ver, papai, desde que eu era pequenininho. Não, meu filho. Agora você está aprendendo a ver o que você está aprendendo a ler. Entendeu? Joãozinho coçou a cabeça. Não entendi nada. E o milagre continuava acontecendo. Cada letra que João ia aprendendo, ia logo aparecendo em tudo que era lugar. Então, ele aprendeu a letra C, a letra M, a letra P, a letra J, a letra O. E João saía de casa e se punha a procurar. E assim, João viu surgir nas placas e nos pacotes, nos ônibus e nos postes, tudo o que ele aprendia. Até que chegou um dia em que João olhou para a placa da rua onde morava e lá estava, Rua do Sol. Reunindo aquelas letras, formou-se o nome que João já conhecia, Rua do Sol. E de repente, João compreendeu. Gente, eu já sei ler. No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou. Preciso prestar atenção, que era para não perder o ônibus. Pode deixar que eu presto, mãe. Pode deixar que eu já sei ver. Então, essa aqui é a Ruth Rocha, que escreveu a história. E essa aqui é a Elizabeth Teixeira, que fez as ilustrações. Gostaram da história? É uma história legal, né? Porque ele foi percebendo o quanto ele foi descobrindo coisas que ele nunca conseguia enxergar porque ele não conhecia. E é assim que quando a gente aprende, né? Não só as letras, mas qualquer outra coisa que quando a gente aprende aquilo, a gente consegue ver o mundo de outra maneira. Claro que, como eu falei para vocês, esse livro é bem antigo. E naquela época que a Ruth Rocha escreveu, as professoras ensinavam ainda uma letra de cada vez, uma questão de explicar as letras separadas. E hoje é diferente. Hoje a gente aprende todas as letras ao mesmo tempo. A gente aprende de uma maneira bem mais divertida do que era naquela época. Mas quando a gente aprende e descobre as letras, os números e todas as outras coisas que existem no mundo, a gente também aprende a ver o mundo de outra maneira. Por isso que a gente trouxe esse livro. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então agora, para continuar, eu vou mostrar aí na tela de vocês, algumas imagens de tudo que a gente já fez aqui nessas aulas para ler o mundo. Olhem lá. Então, na primeira imagem lá, tem algumas imagens que a gente fez uma brincadeira de ver as coisas com o tato, com a venda, para descobrir quais eram os objetos que tinham na mão. Teve também uma aula com a professora Suelen, que ela ensinou a gente a cantar a música do Dano Aranha na língua brasileira de sinais. Vocês lembram? Depois, a gente também viu muitos artistas, né? Esse que está ali aparecendo é o Ivan Cruz, que ele desenha as brincadeiras das crianças, né? As crianças brincando. A gente viu também a Tarsila, né? Também teve ali aquela história daquela aula que a gente aprendeu a ler as emoções. As emoções também é importante a gente entender o que a gente está sentindo, para também entender o que o outro está sentindo, né? Ou ajudar o outro, né? Perceber o que ele está sentindo. Na próxima, a gente também fez a leitura do corpo, para entender como que é o nosso corpo, como as partes do nosso corpo. A gente pulou corda, a gente brincou de cabeleireiro, a gente brincou de sequência, histórias com sequência. Olha lá, a gente fez boneca de pano, a gente brincou de loja, a gente fez leituras de gráfico. Olha lá quantas coisas que a gente fez. A gente fez aquela experiência do dia e da noite com o globo terrestre, para entender como que é o dia e como é a noite. A gente pulou amarelinha. Olha lá, e teve muitas e muitas histórias nessas aulas. Ó, ali teve algumas. Todas as aulas a gente tinha histórias de livros. Olha, e todas essas outras capas aqui a gente também leu, né? Mostrou para vocês. São muitas histórias, porque no meio das histórias a gente aprende muitas coisas legais. A gente usa imaginação, a gente viaja para vários lugares do mundo, mesmo a gente estando longe deles, né? Olha lá, a gente fez coisas com sucata, a gente brincou de entrevista, a gente plantou uma muda. Lembram que a gente plantou, fez uma plantação? A gente brincou de fantasia. A gente fez muitas listas, fizemos listas, fizemos tabelas. A gente usou a escrita para ajudar nas nossas brincadeiras. A gente tirou foto de várias maneiras. Olha lá a obra da Tarsila que a gente fez. A gente brincou de tirar foto de várias maneiras diferentes. A gente jogou vários jogos diferentes também. A gente fez experiências. A gente fez a linha do tempo. Foram muitas coisas que a gente fez nessas aulas. Vocês lembram de tudo isso? Vocês viram quantas maneiras diferentes que a gente trabalhou aqui de ler o mundo? E existem muitas outras maneiras de ler o mundo Que aqui na videoaula a gente não vai conseguir trazer tudo, né? Mas tem muitas outras maneiras de ler o mundo também Que não estão aqui e que vocês fazem isso todos os dias lá no CEMEI Fazem isso lá na escola, que é muito legal também. Não é verdade? Então, agora, para a gente continuar a ler esse mundo de uma maneira bem legal A gente vai fazer uma brincadeira. Para isso eu vou chamar a prof. Sônia e a prof. Isabela para participar aqui comigo. Então, crianças, tá? A professora Isabela, a professora Sônia e a gente vai fazer uma brincadeira muito legal, né? Que como a gente estava falando que o planeta, a terra Que teve umas crianças que falaram que o planeta parece uma bola Ah, é verdade. A gente trouxe um monte de bola para a gente brincar hoje. Bacana. Bola de vários tamanhos, olha lá. Tá parecendo os planetas, né? Porque nos planetas lá no espaço Eles também tem tamanhos bem diferentes, não é verdade? E sabe como que é a brincadeira? Eu vou desafiar vocês. Como vai ser? A gente vai ter, tem aqui Ó, vou contar com vocês Quantas bolas tem? Tem uma bola grandona Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bolas Nove bolas? Tem nove bolas Se tem nove bolas, a gente tem que ficar cada uma com o mesmo número de bolas Quantas bolas será que cada uma vai ficar? Eu posso pegar duas para ver quantas sobram para vocês? Ou a gente pode fazer assim, ó O que você acha? Eu vou dar uma para cada uma Para a gente ver Ah, pode ser Então vamos fazer assim De vez eu escolher A Profissão escolhe uma bola Então uma para a Profissônia Uma para a Isabela E eu vou ficar com essa grandona Então uma para mim Agora de novo Uma para a Sônia Uma para você Para a Isabela E uma para mim Eu vou pegar agora uma bem pequenininha Ih, quantas bolas vocês tem? Eu tenho duas Eu também tenho duas E ainda tem Ih, mas olha Sobraram três Então vai dar mais uma para cada uma Ah, a gente vai poder ter três bolas Três bolas para cada uma Então pode escolher qual bola você quer, Sônia Eu vou pegar essa aqui Você sabe que essa bola aqui é pequenininha, mas ela é meio pesada Então a gente tinha nove bolas E a gente dividiu por três Sim, cada uma ficou com três Ah, deu bem certinho Deu bem certinho Então qual que é o desafio? A gente tem que ficar aqui nesse cantinho E tem que jogar ou lá naquele Acertar dentro do pneu a bola Isso Será que a gente vai conseguir? Quem conseguir acertar dentro do pneu vai ganhar um ponto Ai, você vai marcar? Vou marcar o ponto aqui Hum, eu gosto Será? Desafios, né? Então primeiro, então antes da gente começar Eu vou escrever o nosso nome O que vocês acham? É verdade Pra marcar o ponto Então vou colocar aqui Brincadeira da bola Brincadeira Da Da Bola E do pneu, né? Pode ser? Pode ser? Pode ser Pode ser FI Neu Então Tá começando a falhar Vamos trocar essa aqui Então vai ter A prof Sônia A prof Isabela E a prof Ana Eu quero só ver quem vai conseguir Ai, você sabe que agora eu tô achando que eu escolhi essa bola grandona Será que vai dar cabelo dentro? Vai ser mais difícil Quem vai começar vocês? Eu vou começar que já tô aqui então Ah, então mas eu acho que a gente sabe o que a gente podia fazer? Uma marquinha no chão Ai, verdade Pra ficar todo mundo Como que a gente Eu vou colocar essa caneta no chão Tá bom Tem que ser ainda aqui pra trás Não pode passar nessa caneta aqui, ó Tá Porque se a gente ficar mais perto Fica mais fácil, né? Não é verdade Quero só ver, vai lá Vamos lá, crianças Torçam por mim, hein? Vou tentar Ai, foi pra fora Foi pra fora Agora eu tento de novo Acho que agora é a vez da Sônia Então Eu não vou marcar nada aqui Que você não marcou nenhum ponto Não fiz nenhum ponto Zero pontos Qual será? Qual será a bolinha que eu vou usar? É que acho que tem umas bolinhas Essa bolinha que você jogou Ela pula É Então as bolinhas que pulam São mais difíceis É verdade Então eu vou com Essa aí será que pula? Tenta ver se ela pula Joga no chão pra ver se ela pula Ah, ela não pula muito Acho que essa vai ser mais fácil Um, dois, três e Ai, por um pouquinho Não marcou Então agora é você Essa é a vez Essa eu vou jogar uma pequenininha também Porque eu tô achando Que essa granola aí Vai ser muito difícil Será que eu vou fazer? Um, dois, três e Aê! Então eu vou pegar a caneta aqui Pra marcar você Conseguir o ponto Vou marcar a caneta Vai lá, Isabela, sua vez Ai, eu preciso fazer o ponto Essa aqui é a bola que a Sônia já jogou, né? É isso Vai lá, quero só ver Eu vou jogar essa aqui agora Ah, de pouquinho Deu prato Ai, Sônia, é tua vez Vou puxar pra cá É, faltou um pouquinho aí Faltou um pouquinho Vai lá E agora, gente? Ih, essa aí é grandona, hein? Será que essa aí pula? Eu acho que essa aqui Ai, essa aí é a Sônia Então eu vou colocar aqui em ponto da Sônia Agora é minha vez Eu acho que eu vou deixar essa bola grandona por último Gente, que é muito difícil Quero só ver, vamos lá Um, dois, três e Vai lá Eu vou tentar por último Ah, que bom Talvez Talvez, Sônia Rapidinho Uma bolinha pequenininha e Aê A Sônia marcou mais um ponto E agora é minha vez Que é a última Que é a mais difícil Não vai ficar Então A Sônia fez dois pontos A Isabela fez zero pontos E eu fiz dois pontos Então a gente empatou Gostaram dessa brincadeira? Eu adorei Eu gostei Eu também Então, tchau crianças Até a próxima Até a próxima